A maior alegria é curtir o futebol Com o rádio, eu entro com o meu time no gravar Tô ligado a cada dança, cabeçante Tô bem informado, seja doido Oba, 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 Paulo As equipes já estão em campo já Daqui a pouco, se você quiser, pode passar a escalação Lembrando que a competição começou por aqui, né rapaz? Com dois equipes, dois equipes aí em dois grupos de seis Tivemos aí no grupo A, a Vistância 17 A Vistância do Mercado, também Barra do Riacho, Nova City Restaurante MS e Pinga Fogo, grupo A Grupo B, a gente teve no grupo B, Altamira, Zé Alissa JR Espraiado, também Oficina Autopéz Araújo Palmas Futebol Clube e a equipe do Rancho Jigra, duas equipes agora, você já tem as escalações aí, Jigra? Já tenho sim, pô, já tenho sim Quando você quiser, eu posso passar pra você, pô Começar, Jigra, pelo azul que tá na quadra A equipe de azul, pô, a equipe de azul, né? Nova City, goleiro 1 É o Valter, Valter, camisa 1 É o goleiro da equipe do Nova City Camisa 7, neném, neném, camisa 7, neném 7 Manda, Jigra, neném vem com a 7 Isso, 11 para Romário, Romário e camisa 11 É, Paulo, tem nome de craque, né, Paulo? Tem nome de craque e a camisa também Camisa 30 é o trick show Que é o cara que sempre traz as emoções Fala, Bíblia Paulo Péz Essa moça aqui, ó Tá melhor que nós nessas missões, hein, Bíblia? Tá arrebentando, hein? Contrada, pode contratar, pode contratar Tá arrebentando, viu? Ó o DJ aí também, ó Essa é a galera da imprensa aqui de Palmas Montealdo Agora chegou o patrão Ó o chefe, tá aí, ó Tá de parceiro, hein? Gilbani, essa internet é muito boa, Gilbani O cara é fera aqui, ó New Way, né? Esse cara é demais Olha, tá por aqui também A rapaziada já tá mostrando aqui, olha Com o uniforme amarelo, cor de ouro Essa equipe é ouro, é nota mil, viu, gente? É medalha de ouro, viu, Jigra? A gente parece que vem combinando Amarelo e laranja aqui, ó Pra dar certo aqui Um astral legal, né? Então, beleza Jigra Paulo Oi Lembrando a comissão A comissão que organiza aqui, né, Paulo? Certo Valdemir Júnior Certo Dado Azevedo Tá, Rogério Portanto aí Galera que chegou aqui Na organização Chegou junto E mostrou a qualidade, né, Paulo? Então, beleza, Gilbani Vamos preparar pra gente começar Nossa transmissão por aqui Chegando Som baixou aí Caiu O que foi que aconteceu? Tá liberado por aqui Nós baixamos E aí, Jigra? Tá como tá hoje chegando aí o solo? Tá perfeito Tá bacaninha, bacaninha Paulo E a arbitragem por aqui, né, Paulo? Com o nosso amigo Mar Sempre ele, né, Paulo? Mar Por aqui na arbitragem Com o nosso amigo John, né? Grande arbitragem aqui No dia de hoje Nesse belíssimo evento Caiu um pouquinho o som do bom Caiu um pouquinho Pra dar um grauzinho aí Que interessante Também senti que caiu o som Caiu um pouquinho Não sei se com as caixas de lá Do final Deu uma caída E o paredão também começou ali E aí vai dar certinho, hein? Paredão Com correntes, hein, Paulo? Sempre Eu adoro esses paredão, cara Paredão por onde a gente vai É show de bola O pessoal vai desligar daqui a pouco Pronto, Jigra Tá tudo pronto por aí Preparar seu coração Sua emoção Muitas emoções pra você Por aqui na semifinal Próxima semana Grande final Aqui são os finalistas, Jigra Tem algum palpite, Jigra? Paulo Férs Oi Também temos aqui a participação Do Jojo e o Rez Também que trabalharam por aqui No evento Então agradeço aqui Ao Jojo e o Rez Presente aqui hoje Que sempre Tá presente aqui É... As cilindas ajudando aqui Na arbitragem aqui Em Palmas do Monte Alto Beleza Vamos lá Vamos preparar seu coração Muitas emoções pra você Por aqui as duas equipes Na segunda Na enquadra Prepare seu coração Sua emoção A partir de agora Vai ficar pequena Essa quadra, hein, Jigra? É, rapaz Público recorde já, né, Paulo? O Levando o melhor do esporte Pra você Leve uma emoção Futsal pra você Na semifinal Agora sim É pra valer, Jigra Paulo, e como é? Portanto Promessa de grandes emoções Semifinal A equipe Do Adição Sub-17 E a equipe Aqui Do Da City, né, Paulo? Então promessa De grande espetáculo De grande jogo Daqui Sai o finalista Pra o próximo Próxima semana, né? Que será na sexta-feira E mais uma vez Lembrando Que eu vejo presente Sempre e sempre É isso aí, Jigra Então vamos preparar Nossas emoções aí Levar o melhor Pra você Que tá acompanhando Você que tá com a gente Legal, né? Muitas emoções Mesmo o melhor do esporte Trazendo Muitas emoções Daqui a pouquinho O mar vai dar entrada Por aí Vai começar Vai autorizar Alô, som? Ah, ah, ah Ok? I, I I, 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 I I, 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 I Deve ser Tá mesmo Ei, ei, ei Alução, ah, ah, ok? Ei Ok Ok A bola começa a rolar por aqui Giovani prepara seu coração Uma bola já vai rolando por aqui Lá vem o time do Garotada Vem pra cima Avistão sub-17 Em cima do Nova City também Agora é tudo ou nada Vai sair o grande finalista Essa bola vai rolando por aqui A Garotada vem tocando Essa bola vem bonita Lá vem o time do Avistão Sub-17 Bate em cima Bateu no Nova City A bola saiu Foi direto pra fora Lá vem o time do Avistão Começou a todo vapor Esse jogo Promete, Gigra Ei, como promete Pau Esse grande jogo Público presente aqui Muito bom Alô, alô, Patrick Alô, Palmos de Monte Alto Mais um prazer estar por aqui Porque afinal de contas É show, é show, é show De futebol, Paulo Putsal pra você A grande semifinal Pra você acompanhando por aqui Vem comigo Wilson Nunes tá por aqui Tá ligadinho A Vívia também Tá transmitindo tudo Ligadinho Com a TV Gandiva Tá de bem com a vida Se liga na TV Gandiva A bola vai rolando por aqui Lá vem a Garotada Novo City Coloca essa bola na quadra Faz a bola girar Faz a bola girando Colocou essa bola no vazio Pra ninguém A bola foi direto pra fora Saindo a trilha de meta Filha de meta Tem muitas emoções pra você Mas já levanta uma mão por ali A bola vem rolando Lá vem a Garotada Do Sub-17 A pistão A pistão faz a bola girar Vai girando na quadra Colocou o bonito Entregou pro Garotinho O Murilo O Murilo Não teve o domínio Deixou essa bola da frente Vem batendo na bola Vitinho Vitinho Sai meu goleiro Vez a defesa do Valter E defesa do Gigra É rapaz Paulo Lembrando que a competição aqui Tem também aqui A cobertura né Do nossa amiga Vívia Também da Júnior Pra pessoal da imprensa aqui De Palmas e Motial Sempre presente aqui Nas transmissões Levando emoções Pra outubro de todo o Brasil Paulo E a informação da Bahia e do mundo É com o Wilson Nunes Viu É o número um É igual o Jornal Nacional Ainda ganha no Jornal Nacional É rapaz O cara é confiável Vai colocando essa bola Colocou no Brasil Vai chegando Bateu 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 Tira Faz bonito Vai colocou na correria Vai pra cima O Romário Tem nome de craque Vai pra cima Já foi desarmado por aqui O árbitro Já marcou Já pintou por ali A bola saiu É saiu Saiu O árbitro não teve dúvida Parou Parou Marcou Segue Zero para a Vistão Sub-17 Zero para a Nova City É semifinal aqui Paulo Jogando essa bola Faz a bola girar Vai girando por aqui Lá vem a garotada Lá vem a garotada Lá vem a garotada Começa tudo de novo Vai dominando por aqui Vai entregando pro Mar O Mar domina Essa bola Jogou pro Zagno Zagno não teve domínio Lá vem a garotada Lá vem a garotada Lá vem a garotada Não teve domínio Olha deu Nenê Olha o nenê Nenê domina nessa bola Faz a bola girar Vai entregando pro Mar Mar faz a bola girando Vai procurando o Zagno Zagno domina Piscou em cima da bola Bateu aqui em cima Já chegou Vibrando E levanta Traz a torcida Junto com ele A garotada Lá vem pra cima Mas quem tá dominando Quem tá colocando Ritmo no jogo É a garotada Também do Nova City Coloca essa bola na frente O Mar já domina Essa bola Leve um bar Levantou na cabeça Faz a bola girar Vai tirando com responsabilidade Colocando aqui na quadra Acha o coração E a torcida chegando Colocou essa bola Fez a parede Chegou batendo Zagno e vibra A torcida O Vitinho Colocou o pé Na hora precisa Xigra Exatamente Foi preciso Na hora H Colocou o pé Salvando Salvando a equipe Do Avisão Sub-17 Segue 0x0 Paulo Segue 0x0 Não pra cá Um jogaço pra você Fute salve aqui Vem jogando comigo Vem jogando Vem jogando com a TV Faz a bola girar Vem girando Vitinho Vitinho domina Essa bola Tá procurando o garotinho Murilo Murilo tá se juntando Por ali Vai Olha Deu a proteção Colocou o corpo Fez a parede Já foi desarmado Olha o Romário Vem pra cima O Romário Pizou em cima da bola Já foi desarmado A bola saiu O árbitro Deu em cima Deu na lateral Lateral pro time Do Nova City Nova City tem pressa Domina essa bola Vai chegar batendo Bateu Bateu Um tiro no nosso A bola foi tirada Dobra fora Saiu É sim É sim Parou Parou Segue 0x0 Tiro de meta já cobrado Paulo Já vai rolando Essa bola Faz a bola Girar o avistão Sobre 17 A bola Colocando a bola No pé do Vitinho Vitinho Domina colocou no vazio Procurando o Murilo Murilo Pisou em cima da bola Fez a tabelinha Dominou Bonito Chegou Chegou Bonito Não Meu goleiro Faz a defesa Levanta a torcida Acha coração Reboção pra você Vem Vivian Nunes Vivian Nunes Tá filmando tudo Não passa nada aqui Nas lentes da Vivian Nunes Dominica Essa bola Retira O zagueiro Vibor Mais um ao Vitinho Vitinho tá focado No jogo Vamos Gigra Tá ligadinho Ligadinho Tá focadinho Tá focadinho Filma 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 Torcida Ficando muito Por quê É jogão de bola Machucou Machucou ali Departamento médico Vamos lá Vamos lá Vamos lá O árbitro autorizou Leva aquela aguinha Leva aquela aguinha Lá meu parceiro Leva aquela aguinha Autorizou Já pode entrar 0x0 no placar Prepare seu coração Muitas emoções Pra você por aqui Porque a gente Tá levando o melhor do O melhor do esporte O melhor do futsal Pra você diretamente De Palmas e Mundial Vai colocando essa bola Procurando ele Chegou dominando Chega o Romário O Romário entregou essa bola Essa bola girando por aqui O Romário tá se projetando Pedindo essa bola Entregou pra ele Mas não devolveu o neném E já deu contra-ataque Vem pra cima o Murilo Já foi desarmado Mas chegou beliscando 0x0 Continua a Gigra Lá vem o time da garotada Lá vem o time do avistão Sub-17 Entregando pro Vitinho Vitinho chegou a bater O deu um tirambazo Uma bola bateu Subiu, subiu, subiu Subiu, subiu E no de meta, Gigra Tudo de meta, Paulo Lembrando pra você Sabe quem acha Dentro da competição aqui, Paulo? Quem é, Gigra? Garotinho Douglas Douglas Lá em Lagoa Grande O time do Janir Portanto, Douglas Douglas Restaurante MS 24 gols Passa dentro da competição, Paulo Olha o zague Não deixou essa bola Matou bonito Falei, meu goleiro Fazer uma defesa E não tem brincadeira O avistão passou Sufoco Agora, Gigra Foi pra cima Foi pra cima Mas o coração Muitas emoções Pra você Dominando essa bola Você tá procurando ele Domino o Romário Romário vem com a perna direita O Romário não é canhota Direito, Gigra É, rapaz Romário tá atento Tá alerta Tá ligadinho Ligadinho Repetindo mais uma vez É, jogador Douglas 24 gols Às vezes da competição Jogador do restaurante MS Bateu Passou direto Passou Essa bola foi direto Por ali Passou Foi passando E saiu do lado É isso que eu tenho Isso que eu tenho Para a garotada Do Nova City Vem pra cima Só pressão Por ali Lá vinha a garotada Do Nova City 0x0 Do Bracavinha Olho do lance Quadra cheia O ginásio lotado Por aqui Domina essa bola Quem dera com a bola Nenê Nenê domina essa bola Faz a bola girar Vai girando bonito Nenê colocou no vazio Já foi desarmado por aqui Vitinho já entregou por aqui Dominando Entrou o número 12 Por aqui Gigra Camisa 2 Chegou batendo Bateu o Murilo A bola foi direto Para fora Se perdeu É o Durão né Paulo É 12 é o Durão Verdade Exatamente Vai dar no jogo já Paulo Faz a bola girar Vai girando Lá vem a garotada Nova City Não tem pressa nenhuma Domina essa bola O garotinho Com a número 10 Vai jogando o Mar Mas entregou para o Nenê Nenê entrega para o Romário Romário vai com a perninha boa A perna direita Chegou batendo Bateu 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 De mapa Romário Romário acertou o Mar Gigra Rapaz O Romário Buscou o Alba Acertou Acabou sendo o Árbitro Mas o jogo segue aí 0 a 0 Jogão de bola A Vistão Sub-17 Contra Nova City Jogão Jogão de bola O Romário Romário já faz a bola girar Vai girando bonito Vai caminhando por aqui O Mar O Mar da Avenida Já entrega para o Nenê Na leva da cabeça Faz a bola girar Colocou no vazio Para ninguém A bola foi tirada para a bola Sai na lateral Lateral Para o dividido No A Vistão A Vistão Sub-17 Vem para cima 0 a 0 Para cá Para o Brasil Coração Muitas emoções Casa cheia Ginásio lotado Gigra ainda tem mais de 20 mil Pagantes lá fora Para entrar em Gigra É público recorde aqui né Paulo Muita gente chegando Pessoal aqui realmente É torcendo Lembrando que aqui É a semifinal A semifinal aqui É primeiro jogo Que hoje Envolve a equipe A Vistão Sub-17 Segundo jogo Teremos aí A Vistão Sub-17 E também a equipe Do Nobre No segundo jogo A Vistão Contra a equipe Do J.R. Promessa de grandes Emoções aqui hoje Vai do Milano Essa bola Faz a bola Girar por aqui O Vitinho Vitinho vai armando Coloca essa bola Na frente Já foi desarmado Por aqui O garotinho Durandão Deu espaço A bola Já foi desarmada Por aqui Quem estava brigando Em cima dele Era o Romário Maturinho entregou Para Durand Durandão Essa bola Vem um garotado Sub-17 Sub-17 Vem para cima Vai para cima O Murilo Vem para cima Munchou Foi desarmado Na hora A bola foi saindo Por ali O Álvaro Está visibilizando E deu tiro de meta Tiro de meta Concorda Gigra É rapaz O Murilo carregou A bola Porém Foi infeliz Acabou sendo Tudo o Álvaro Parou Parou Dando tiro de meta Já cobrado O Romário entrega Para o Zagno Zagno domina Essa bola Faz a parede Vai dominando Por ali Fazendo pivô Já foi desarmado Pizou em cima Da bola Já foi desarmado Por ali O Vitinho Vem piriscando O Vitinho Não perde uma Está em cima De toda a Gigra É rapaz O Vitinho Está ligadinho Ligadinho Olha o Romário Romário Vem para cima Entregou Voltou para o Murilo Murilo Dominando Essa bola Pizou em cima Da bola Entrega para o Vitinho Vitinho Vem cara Marcação Puxou para dentro Olha lá do outro lado O Murilo Está tocando Essa bola Batou Chutou Chutou Para fora Se perdendo Pela linha De lado Saiu ela Emprensa Vai entregando Aqui com o Durão Durão Domina essa bola Procura Vitinho Vitinho já domina É o armador do time Fez o pivô Entregou para o Murilo Murilo Volta para o Vitinho Vitinho Colocou essa bola No vazio O cabecinho Botou aqui atrás Entregou o Murilo Chegou batendo A bola foi direto Para a bola Saiu Vem de meta Vem de meta Segue Segue 0 a 0 Que jogo Gigra É rapaz Não dá para respirar não Jogão de bola aqui Paulo É rapaz Promessa aí De força Emoção até o final Olha o Nenê Chegou batendo Bateu por ali O goleiro Saiu Inácio Igual um gato E deu um pulo E colocou essa bola Para o escanteio Segue 0 a 0 Gigra Segue 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 Sim Paulo Alô Alô Paulo Informação para você Que o craque Jênik Jênik também Está na fiaria Brigando E tem 15 gols Portanto Próximo jogo Temos aí O Jênik Camisa Jogador Jênik da equipe Do JR No próximo jogo Tem 15 gols Brigando para ser Jureiro na competição Viu Paulo Já viu O espaço vazio Colocou ali na frente Já foi chamado Chegou Nenê Não quer brincadeira Colocou essa bola do lado Nenê não quer brincadeira Colocou para o lateral Dei para essa Vai jogando no lateral Vem ir Avança a bola Entrega para o Durand Durand Já entrega para o Biquinho Biquinho vai armando Vem trazendo Com a responsabilidade Lá vem o sub 17 É o Avestão Jogando essa bola Pisou em cima da bola Murilo Sabe tudo Esse garotinho Puxou do lado Puxou do outro Foi se bola Põe na linha de fundo Pode chegar Batendo Rasgando Não quer brincadeira O Apto estava em cima do lance Mas quem chegou por ali Foi o Nenê Chegou Chegou firme Parando aí O Apto O Tchon Parou Marcando ali Vamos aguardar O que acontece por aqui Né Paulo E para cá Permanece Sem mexer Zero a zero Paulo Já bateu Essa bola Vai voltando Vai entregando Para ele Esse garotinho Sabe tudo Não tem brincadeira Chegando Estava ajudando ali O Zagno É Paulo Informação aqui Artilheira da competição Douglas Douglas Artilheira Artilheira 24 gols Segundo artilheira Aqui é o Dilsim Da equipe Os Paiate Não briga mais Na competição Está fora já Também o Gênic Da equipe Do Serialista Tem 15 gols Chega aí Paulo Olha o Neném Vai dominando Essa bola Entregando para o Romário Romário vai para cima Vai encarar Bacana Puxou Do outro lado Vai dominando Entrega para o Neném Batou na orelha Da bola Botou para o Zagno Botou para o Neném Chegou batendo Botou Subiu E a torcida Foi junto com ele E vibra a torcida Continua Zero a zero Dobra cá Acha coração Acha emoção Acha coração A emoção Com 14 gols O Romário Do Nova City Também briga Atraria aí Paulo O Rodrigo Do Rancho Está fora Não briga mais E o Van Leida Serialista JR Tem 11 gols Também brigando Atraria na competição Aqui em Palmas de Monte Alto Alô Patrick Show Aquele abraço irmão Vai jogando Essa bola Vai entregando para o Neném Lá vem a garotada Nova City Jogou em cima Jogou errado Jogou em cima do garotinho O Michael O Michael já deu uma briscada Por aqui Mas voltou para o V Vai dominando É o garotinho Com a 10 O Romário Quem estava na bola É o Romário Fez um 2 Jogou na frente Vai jogando com essa responsabilidade Pelo menos em cima da bola A bola vai voltando É o Zagno Está brigando Está dominando Está ajudando Vai entregando para o Neném Garotinho O Neném Vem jogando Vem Neném Vem para cima Essa bola foi direto para fora Vai saindo por ali Acha coração Ô Giga Promete-se esse jogo Dá assim Imagina O clássico do ano A rivalidade promete Teremos aí Serialistas Logo logo Serialistas Contra a equipe do JR Né rapaz É clássico É clássico Logo 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 Pessoal ligadinho Jogou para você Acompanhando por aqui Coloca essa bola na frente Vai dominando É o garotinho Quem está com a número 10 É o Mar O Mar dominando Essa bola procurando Romário Romário Não teve Domínio Saiu com bola E tudo A bola foi saindo Saiu É lateral para o Moçel Acompanhando por aqui É lateral para o time Do Abistão Subi 17 Serialista Coloca essa bola na frente Domina essa bola Faz a bola girar Vai girando Com a responsabilidade Vem comigo Dominando Olha o garotinho Vitinho Sabe tudo desse Vitinho Domina essa bola Colocando vazio Não vem o Murilo Vem chegando Mas sai meu galero Subindo Voltou para o Romário Romário domina Entrega para o Zag Zag Não domina Essa bola não teve Domínio Bateu em cima E a bola foi saindo Do outro lado O Abistão Estou ligadinho E você deu lateral Para o time do Abistão A garotada Subi 17 Não quer brincadeira Vem para cima Que jogo Que jogo Ela é transante Que jogo emocionante Coloca essa bola na frente Faz a bola girar Vai girando Com a responsabilidade Piso em cima da bola O garotinho Vitinho Coloca em frente Procurando ele O Murilo Não entregou Olha o Romário Vem para cima O Romário Puxou Deu o corte Voltou do outro lado O Nenê Rasca Saga de qualquer maneira Voltou E entrar com bola Em tudo O Nenê É rapaz Então aquele corte ali Jogando para ele de lado O que seria o primeiro gol Da equipe Nova City Segue 0 a 0 Segue 0 a 0 Não para cá Quem está domina Essa bola está ali Aqui atrás do Zag Vem mudando Mudaram tudo Domina essa bola Vai se projetando Por ali O Nenê Pisa em cima da bola Romário também chega Pisa Coloca no vazio Aqui Saga de qualquer maneira A bola foi direto A bola vai disparando Por aqui Vem um goleiro Dominou Interessou para o Nenê Nenê domina Vai dando ritmo no jogo Para ver o time Nova City Nova City vai dominando Colocou no vazio Fez a parede Fez o pingou Vai virando por ali Bateu Tirou Mas é na hora certa O pé saiu do prumo Direto para fora Jigra Direto para fora Jogada muito boa Do Zag Na sequência acabou Não acertando o alvo Jogada bacaninha 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 por ali Vai jogando essa bola Colocou no vazio Estava procurando 21 21 Não teve domina A bola foi direto Para a bola saiu do Buda Lima Opa Informa Jigra É rapaz Aquele famoso Chamado tempo Tec Não é Paulo Dá aquela paradinha Para o pessoal Poder refrescar Paulo Oi Informação para você aqui A maior goleada da competição Restaurante MS 18 A equipe do Barra do Riacho 3 Portanto aí Maior goleada Esse jogo eu assisti Através da Viver Exatamente A Viver mostrou Mostrou um monte de gols Não é Viver A Viver ficou louca E o único impacto Da competição Tivemos aí 4 Para a equipe Do Espraiado Também 4 Para a equipe do Rancho Então São algumas informações aqui Do campeonato Que acontece aqui Em Palmas do Monte Alto E lembrando mais uma vez A gente teve muitas informações Aqui Acompanhando aí Candiba Através da nossa querida Viver News Também A Ju Informando O que acontece aqui Na área esportiva Aqui em Palmas do Monte Alto Verdade Se você quer encontrar lojas com promoções Então procura a Ju Que ela faz aí Que ela faz aí a matéria Te deixa aí Para economizar Mais de 80% Nas suas compras Aí essa garota é top Mostra tudo Exatamente A Ju Só não quero que ela vá lá Para a Candiba Não Se for para lá Acaba comigo Você não quer concorrência Não é top Não Não dá não Se concorrer com a Ju Não dá não Se concorrer com a Ju E com a Viver aí E com o Vilso É complicado Não dá não Deixa esse pessoal aqui mesmo A empresa do Palmas do Monte Alto É parceira da TV Candiba Apesar que eu senti falta Dessa equipe lá Na vaquejada É rapaz Ninguém passou por lá O Vilso passou E a Viver Entrevistando lá Foi não a Viver? Viver não Mas o Vilso foi A Ju também não foi não O pessoal Está devendo Está devendo Está devendo Saudado do Arthur Maio John Agora o Vilso O Vilso com amizade é assim Com o Mano Valdem E os dois pareciam carne e unha É cowboy? Os dois são parceiros demais Entrevistou Tomaram whisky junto Que vida boa Quem pode pode Paulo Félix É quem não pode Se sacode Exatamente Vamos seguir o jogo por aqui Vamos Vamos para o jogo Vamos focar no jogo Ai 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 Segue 0x0 Dígra Segue sim 0x0 As suas equipes Já estão aqui de volta Fresquinha Fresquinha Tomou aquela água Para poder Reidratar né Paulo Então beleza A bola vai girando Houve mudança por aqui Todo número 4 Aí no garotinho Aí numa visão Diga Vem Dá informação Olha o Murilo 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 dominando Essa bola Faz a bola girar Girou do outro lado Vai dominando por aqui O garotinho O Maico brigou nessa bola Já entregou para o número 4 A bola foi tirada para a bola Ele colocou para fora A sua bola Vai jogando Essa bola com responsabilidade Fez a bola girar Vai girando Vai dominando É o Nenê Nenê pisa em cima da bola Não tem espaço Ficou sem movimento nenhum Voltou aqui atrás Vai entregando com o garotinho Vai dominando Procurando o Romário O Romário já foi desarmado Brigou por aqui O Murilo Já recebeu a falta Recebeu a falta Giovani que é o número 4 Gigra Paulo Camisa 4 Gabriel Que não é o Gabigol Gabriel Gabriel Camisa 4 Na equipe Do Avisão Portanto o 4 para Gabriel Que não é o Gabigol Viu Paulo Nem é o Gabigol Nem é o Gabriel Coroinha Exatamente E não é E não é o anjo Gabriel também Simplesmente Gabriel Vai chegando por ali Olho no lance Gabriel pediu a responsabilidade Para ele Vai bater direto O mandão saiu O goleiro Falou não precisa Ninguém aprende A ver o Gabriel Vem chegando correndo E bateu Bateu Um tirambaço Bateu direto ali Passou ali Na frente do Maicon Mas a bola foi direto Para fora O Gigra É rapaz É muito forte O chute Porém errou o alvo Segue 0x0 Viu Paulo 0x0 No placar Jogando essa bola O Romário Tem nome de craque O Romário Vai encarar a marcação Dominou essa bola Para o Zag E o Zag E o Zag E o Zag Bateu 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 Mexendo Para cá 1x0 Rapaz E agora Vem para cima Vai dominando Essa bola Parece que o Alvição Vem para cima Vai Vai Vem para cima Olha o Romário Entregou errado O Romário Entregou para o Vitinho Vitinho Chegou por ali O Zag Não cai Brincadeira Chegou Cortando essa bola Jogou essa bola Linha de lado É lateral Essa operação Agora Vitinho Domina essa bola Quem está dominando Essa bola Por aqui É o Michael O Michael Dominou entregando Aqui para o Gabriel Para o Murilo 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 domina Entrega o Gabriel Gabriel levanta a cabeça Faz a bola girar Vai girando Saindo por ali Gilvânio Saindo por ali Gilvânio É 1x0 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 No placar Meu parceiro 1x0 1x0 O placar Aperto aí Jogador Zag No camisa 30 Foi o cara Que mexeu no placar 1x0 Para a equipe Do Nova City É a semifinal Daquita Saindo o primeiro finalista Essa bola Vitinho Vitinho Para cima Depois o Zag Colocou essa bola Na frente Está bem brigando Olha o garotinho É o Zag É o autor do gol O Zag Não jogou essa bola Jogou essa bola Direto O goleiro Fez a defesa A bola não saiu Mas ele pegou Tem praça Por aqui Lá vem a garotada Do sub-17 Vem dominando Coloca essa bola Para tirar Vai girando Para o garotinho Gabriel Gabriel domina Essa bola Vai girando Olha o Vitinho Vitinho Vem para cima Vitinho Encara Vitinho Domina essa bola Levantou a cabeça Puxou do lado Vitinho Encarou Vai para cima Foi desarmado O Zag Não está ajudando Colocou para o Romário Romário domina Essa bola Voltou para o Menem Menem Pisou Pé de ferro E aí O árbitro estava ligeirinho Fez a falta Em cima do Vitinho Gigra É rapaz O árbitro O chão estava Ligadinho Ligadinho Parando Parando Marcando Falta Falta Para a equipe Do avição Sub-17 Que perde por 1x0 Buscando aí A recuperação Né Paulo Mas afinal de contas Futebol é muito dinâmico Só o primeiro tempo Paulo Tem muito jogo Pela frente Chegou batendo O Gabriel A bola bateu Explodiu Na grade Do lado de fora Vem pra cima 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 Colocando essa bola Entregando aqui O galodinho Não Mas domina essa bola Procurando Romário Romário pedalou Pedala Romário Domina o Romário Chegou batendo Bateu em cima do Vitinho Vitinho jogou bonito Entregando por Murilo Vem a garotada Do avição Sub-17 Vem pra cima Domina entregou Gabriel Gabriel procura Murilo Murilo Domina essa bola Levantou a cabeça Vem pra cima Faz a bola Girar Faz girando na quadra Vai jogando comigo Vai jogando Fez o pibô Murilo Domina essa bola Puxou Jogou Murilo O Maico Mas aí já foi desarmado E a bola saiu Pelo lindo De lado E muito jogo Pela frente É só 1x0 Pro City Nova City Vence por 1x0 Mas é carotada Do avição Sub-17 É valente É valente Tocando na bola Olha o Vitinho Vitinho domina essa bola Fez bonito Deu um tipo Elástico Jogando essa bola Colocou pra ele Vai dominando o Maico Maico domina Olha o Murilo Vem pra cima Chegou Batendo Explodiu Voltou do outro lado Vem aí o Gabriel Chegou Explodiu Em cima O Zagno Tava por ali Chega o Zagno Chegou Chegou Pro desvio Lateral Em valor da equipe Do avição Sub-17 Vai levantando Essa bola Colocou Bateu Mas o Gabriel Voltou pro Zagno Zagno Domina essa bola Vai colocando Romário Vem pra cima Romário Sai meu goleiro Faz a defesa Em cima Da hora Por ali Tá lá um corpo Ingerido no chão Tá ali Machucou Machucou Por ali O Arthur parou Por ali Machucou Parou Parou Agora cadê Já tá indo já Sem nada Tem que levar Meu irmão Leva uma pene Uma agunha Benta pra lá Meu irmão Mas e se ele For fazer um pai De santo Uma reza Tá certo também De repente pode De repente o cara Tem o poder De fazer É né O João de Deus Tem o poder De curar muita gente De repente o cara Tem aquela Aquela famosa Mão Benta né Tem que entrar Aquela agunha Pra poder Dar um miguel Foi jogador Zagno Zagno tá bem já Tá voltando pro jogo Ele que mexeu No placar Camisa 30 Zagno 1 a 0 Pra equipe Do Nova City Jogou essa bola No corredor No vazio Voltou aqui Pro caro Vitinho Chegou Bateu Explodiu O povo Desviu Pulario O ar Tava Viscir Pro lanche Deu Escanteio Escanteio A pressão Soltar O baquilo Usou A missão Subi 17 Bateu Escanteio Voltou Do outro lado Procurando Vitinho Vitinho Bateu Com uma pedra Ganhou Da bola Foi direto Pra fora Tem praça Tem pressa Nova City Viscir Procurando ele Romário Olha o Romário Pissou em cima Da bola Já foi desarmado Vitinho Tava brigando Pro ladinho Voltou Gabriel Gabriel Entrega pro Michael Michael Dominando Essa bola Puxou do lado Michael sabe tudo Dominando Deu corpo Puxou do outro lado Saiu na frente Quem tava ali Era o Romário Olha o Romário Foi pra cima O Arthur Viu em cima Do lance Viu Você viu Gigra É rapaz O Arthur Jonathan Tava ligadinho Ligadinho Parando Marcando Falando no Romário Viu da equipe Do Nova City Viu por um a zero Gol dele Camisa 30 Jogador Que mexeu no placar Zagno Portanto Falta Para a equipe Nova City É falta Perigosa Por ali Vem de olho Quem tá na bola Eu tô de olho com ele Você tá de olho comigo Tá todo mundo ligadinho Tanto no jogo Lá vem o Nova City Vem pra cima Vem por um a zero Quem tá na bola Quem é que tá na bola Gigra Amarelou Amarelou Deve um cartãozinho Olha o Menê Correu pra bola Nova City Virou essa bola Girou pro Luleiro Chegou Cortou pra dentro Chegou Caratão É Arisco Esse rapaz Jiligra Mas sabe tudo Viu Jiligra Sabe sabe Paulo Oi O jogador Camisa 11 Maicon Maicon foi premiado Com a Amarelinha Portanto Maicon Camisa 11 Amarelou Amarelou Michael Amarelou Por ali Lá vem Contra-ataque Pra cima Saco Não domina Essa bola Pisou em cima Da bola Do seu lado Tem o Ma Já entregou Pro Ma Pisou em cima Da bola Girou Escorregou Pisou em cima Da bola Voltou pro Zagno Saco Não domina Entrega pro Nenê Nenê não domina Faz um dois Entrega pro Romário Romário entregou Errado Voltou pro Gabriel Gabriel Mas quem dá Por ali é o Vitinho Sabe tudo Vitinho Entregou pro Gabriel Gabriel Jogou não veio Jogou na fogueira Entregou pra outro lado Já vai ser cobrado Ele já cobrou Já cobrou Tito de meta Já cobrou Por ali Vem Vai girando Vai girando Maicon Maicon domina Essa bola Entrega pro Vitinho Vai vir a garotada Suba 17 No avistão Pé-fim por 1 a 0 Mas é falante A garotada Vem pra cima Não se entrega Acha coração Mais emoção Dominando essa bola Colocou essa bola Pra ele Dominando o Maicon Maicon volta aqui Atrás com o Gabriel O Gabriel domina Essa bola Levanta a cabeça Entrega pro Maicon Maicon não tem gol Na bola A bola foi direto pra fora Baixa o telão Que eu quero ver o gol Repete o gol pra mim Baixa o telão Baixa Baixa aí Com o dedo na cabeça Do pessoal aí Viu pra não baixar Baixa mais Baixa mais Aí Pronto Beleza Telão pra gente Acompanhar aí O gol tá rodada 1 a 0 Pra garotar Nova City A bola vai girando Quem tá dominando É o Ma O Ma domina Essa bola procurando Nenê Nenê vai dominando Faz a bola girando Procurando o Zagno Zagno domina Puxou do outro Vai fazer mais um batom E o goleiro Tá batendo Inácio Giga É rapaz Esse Zagno tem Qualidade demais Um pitô perfeito Tem um repertório Completo Do outro Fez o corte Batou Salvando O que seria O segundo gol Da equipe Do Nova City Olha o domina Olha o Romário Pizou em cima da bola Romário Vem pra cima Romário Tá fazendo uma gracinha Mas aí não Meu garoto Domina essa bola É o Aldir Vem pra cima Vai encarar Marcação Botou Chega Chegando Nenê Bota mais uma Pra linha do mapa É jogo do campeonato Giga Exatamente Cortando pro lado Do jogo do campeonato Emoção total Que jogão é esse Que jogão Preparo seu coração Muitas emoções Pra você Pra que o jogasse de bola Quem tá na bola É o garotinho Maico Tá encarar Marcação Maico Chegou batendo Bateu A bola foi direto Pra fora Saindo Não ouvir Não ouvir Desviu Não vai Vem de meta Vem de meta Pra você acompanhar Nova City Deu escanteio Vem de toque Vem de toque Escanteio Pra equipe Do Ele ali Sereia Sessão 17 Montando essa bola Procurando o Gabriel Gabriel não chegou na bola Chegou por ali O Murilo Consertou tudo O Murilo Jogou essa bola Pra linha virada Saindo a lateral Lateral perto Por um a zero A garotada Do Avistão Tem que conversar muito Lá no vestiário Digra É vai ter né Paulo Vai ter aquelas Chamadas reuniões Daqui a pouco Colocando essa bola No chão Vai girando Nenê já entregou Já entregou pro Zag Não voltou Essa bola Chegou batendo Bateu Ai meu goleiro Fazer mais uma defesa O goleiro Hoje tá trabalhando Digra E como tá Final de primeiro tempo Um a zero Zag Fala com a TV Você mexeu no placar Jogo difícil Como podemos manter Esse placar Pro segundo tempo O jogo tá fácil Tá muito corrido também Agora temos que chegar No segundo tempo Apertar mais na marcação Consegui ampliar o placar E sair com a vitória E esse pivô perfeito Aí É base muito Digra Digra Sim Paulo Esse pivô dele Me lembrou muito Samuel lá O Leone Fazendo o pivô Você conhece o Samuel De Guanabir Que faz um pivô Assim bacana Conhece O Isulio é bem parecido Porém você É Fisicamente Mais fininho Samuel Mais redondinho Que deve estar nos acompanhando agora Mas tá muito bem O repertório é bom Tanto na esquerda Quanto na direita Pode chegar que bate Pode chegar que bate É base de muito treinamento Vem treinando por isso na semana Valeu Parabéns pelo jogo Obrigado Valeu aqui Valeu aqui Paulo Vamos descansar Beleza Valeu 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 Vem treinamento É isso aí. 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 Já foi. É isso aí. 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 É isso. É isso aí. É isso. É isso aí. 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 É isso. É isso aí. 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 É isso. É isso aí. 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 Yeah. É isso aí. 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 A bola. É isso aí. 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 E jogou. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. A bola. É isso aí. 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 É muito brilhante. Mara, tá?